Bom dia, meu povo do canal. Estou passando para desejar um dia, né? Bom dia de quinta-feira. E dizer, meu povo, vamos orar. Vamos orar pela nação, vamos orar para o nosso Brasil, né? Que não tá fácil. Vamos orar por as nações, por os prefeitos, por os governadores, né? Por os deputados, por os presidentes. O Senhor Jesus vem a trabalhar nos corações. Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã de quinta-feira eu drogo o meu joelho, meu Pai. Para te entregar o nosso Brasil nas tuas mãos. Senhor, o nosso Brasil precisa, Senhor, do Senhor Jesus. Que nós venha declarar nesta manhã, Senhor, que o nosso Brasil é de Jesus, ó Pai. Pai querido, Pai amado, entre com a tua providência, estendendo as tuas mãos sobre as nações. Meu Deus, sobre a Idonésia, Senhor Jesus, os Estados Unidos, a África, Pai. Pai querido, toma cada país distante das tuas mãos, meu Deus. Entre com a tua providência, onde aquelas crianças estão passando provação, passando fome, passando necessidade, Senhor. Meu Deus, toca no coração dos governos, meu Pai. Que venha ter mais compaixão, que venha ter mais amor no coração, Jesus. Que venha, Pai querido, ajudar. Ajudar essa nação que necessita, Senhor. Nesse dia de hoje, entrega a minha família, a minha vida, Senhor. Aquele local de trabalho, meus patrões, toma nas tuas mãos. Trabalha, Senhor, trabalha na minha vida, meu Pai. Que cada dia o Senhor venha buscar a tua força na minha vida e cada dia o Senhor venha renovar. Eu entrego a minha casa, a minha família, dos grandes aos pequenos, nas tuas mãos. Que o Senhor venha cuidar esta rua, Senhor. A cidade de Sumaré. Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, cada país, meu Pai, cada cidade, Senhor. Tende misericórdia, meu Pai. Senhor, os jovens, as crianças, as viúvas, meu Pai. Tende compaixão, Pai querido, os ministérios que entregam nas tuas mãos agora. Os hospitais, meu Pai. Pai, querido, visita ali a Irmã Dulce. Visita ali, Deus querido, o Deus amado, o Guilherme Alves, Senhor. Visita aqui, Deus querido, a Unicampo, meu Pai. Entra com a tua providência, estenda em tuas mãos. A Santa Casa, Papai querido, Papai amado. Visita cada pedacinho deste país, meu Pai. Em teu nome, meu Pai, te entrega agora os meus filhos, a minha casa, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.